Vamos ao Divino Rufino, está na casa de uma telespectadora e continua a comer maionese, né? Ontem ele experimentou uma maionese, ele gostou e hoje chegou mais um dia da gente ver se a maionese que ele vai experimentar agora é a melhor de Goiás. Daí, Sandivino, conta pra gente. Isso mesmo, Loares, meu prato é top e o filho mais novo do Top Chef Brasil está no ar e o desafio da semana é a maionese. Quem será que faz a melhor maionese de Goiás? Hoje nós estamos na casa da dona Zilda, que fica aqui no Jardins Madri, ela que é amiga de infância, Loares, do cabeleireiro do Cláudio Silvério. O que você acha do cabelo, do penteado do Cláudio Silvério, dona Zilda? Ah, é muito bonito, né? Vou falar a verdade. É bonito, é o alaí que corta. Ah, ele usa shampoo de laranja, sabia? Ah, é? Parece uma bucha. Foi ela que falou, hein, Cláudio? Não fui eu não, só falei que você usava shampoo de laranja, shampoo natural pra manter o penteado bonito. Ô, Loares, a dona Zilda estava assistindo ontem a dona Maria de Fátima com a maionese dela e ela falou assim, peraí, a minha maionese é uma maionese diferente, inclusive a invenção dela, Loares. Ela fez semana retrasada pro aniversário do Lucas, que tá ali, ó, e foi o maior sucesso. Ela colocou uns negócios que ninguém coloca em maionese. Tanto foi sucesso que ela, é a terceira vez que ela tá fazendo, é a terceira semana seguida que ela faz essa maionese. O que que você coloca nessa maionese? Vamos mostrar, o Samu Dias, por gentileza. Já tá aqui posicionada a maionese, do lado tem uma saladinha aqui, tropical. O que que vai nessa maionese, dona Zilda? A diferença dela é todas as verduras e a couve-flor, o brócolis, a uva-passas, a maçã e o biquinho, a pimenta-biquinho, que vai no meio também. Couve-flor e brócolis, nunca tinha visto em maionese. Pois é, eu também não. Como é que serviu a ideia de colocar? Tava lá na geladeira, vamos colocar tudo aqui no meio. Vou pegar tudo que tem aqui, vou fazer uma maionese. Aí fiz, aí todo mundo gostou. Aí no caso cozinha ela no vapor, né, a couve-flor e uva, pra não ficar aguada. Você viu junto com o churrasco no aniversário do Luque? Eu vi junto com o churrasco e comer até. Comeu toda a carne e toda a maionese. Ô Luares, a dona Zilda, que é fanzaça da Record, televisão o tempo todo ligado na Record TV Goiás, e também a única esmeraldina da casa, que o resto é tudo vilanovense. Como que é isso, dona Zilda? É verdade, eu sou esmeraldina roxa, e os meus filhos, meu esposo, vilanovense. Inclusive tem até a plaquinha lá, que eles não deixam pôr a minha não, só a deles. Aqui mora um vilanovense feliz, tá ali atrás, ó. Ó, quero mostrar, as meninas estão... Eu fiz outra coisa, eu fiz a... Arroz com suan. Ela fez mais coisa pra gente, gente, ó. Esse aqui é do Luares, ó. Olha que maravilha esse arroz com suan, Luares. Esse vai mandar um pouquinho pro Luares. Esse eu quero. Ó Luares, já tá garantido a sua marmita, hein. E o sejão com cebolas. Sejão cebolado. Sim. Olha isso, Lolo. Já gostei, viu, Divino? Eu também, visualmente já é nota 10. Ó, as meninas aqui também, ó. As netinhas, a dona Zilda, a Liz, a Helena, já foram pra escola? A Liz já foi, a Helena já foi, a Liz vai daqui a pouquinho, é o contrário. A Liz ainda vai pra escola, a Helena já foi. Ah, tá. Não. A Liz já foi e eu vou ir depois. Ô Liz, você estudou muito, estudou direitinho? Estudei muito. Então, parabéns, viu? Agora é a hora da gente papar, provar a maionese da vovó. Você já conhece, mas eu vou conhecer agora. Já pode, Lolo? Pode, pode experimentar. Fiquei curioso pra saber. Brócolis e... Pode? Fiquei curioso, né? Brócolis na maionese. Pois é, vou pedir a dona Zilda pra me servir, por gentileza, dona Zilda. Só a maionese, por enquanto. Porque eu vou provar a maionese sozinha, porque a maionese é a estrela da semana. Vamos ver quem faz a melhor maionese de Goiânia e região metropolitana. Pode tirar, por gentileza. Já vou caçar um cantinho aqui pra eu sentar. O Sambu Dias já tá de olho nessa maionese, hein, Lolares? Tá filmando ali, mas... Tá querendo é provar também. Daqui a pouquinho a nossa equipe vai provar. Vamos ver aqui a saladinha tropical aqui, um molhinho especial que eles prepararam. Vamos ver então a maionese, hein? Ô, Divino, tenta achar a couve-flor aí. Tenta pegar o pedacinho só pra gente ver. Eu fiquei curioso, realmente. Tenta... Como é que fica? Ó. Ela é picadinha, né, Zona Zú? Vamos ver, eu acho que é aqui, não é, ó? Ó. Uva passa, couve-flor aqui. Eu acho que aqui também é batata. Ó, a couve tá aqui, ó. Ó. Tá bem picadinha, Lolares, ó. Não sei se o Sambu tá conseguindo mostrar aí. Aqui tem uva passa, couve-flor e também batata aqui, né? Brócolis. A cenoura tá aqui do lado, ó. Vamos ver aqui então, hein? Chuchu. Vagem também, chuchu. Hum... 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 Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, viu? Pros próximos desafios. Misturou coisa doce com salgado, já é meio caminho pra ganhar meu coração, viu? Tem uva passa aqui, tem maçã. E eu, 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 maçã eu já coloco, divino. Agora, a uva passa não. Mas como é que ficou essa mistura aí de couve-flor, brócolis, uva passa? É, é, que a maçã a gente já conhece, né? Agora, os outros ingredientes que foram surpresas pra mim. O Luares, muito bom. Parabéns, Dona Zilda. Realmente, sua maionese é top. Vamos ver se ela é a mais top, né? Porque a maionese da Dona Maria de Fátima também é top. Mas realmente, muito boa. Parabéns pela invenção. Né? O que tiver na geladeira, esse é o segredo então. O que tiver na geladeira, você joga no meio. É assim que faz. O que tem na geladeira, inventa e faz, né? Que fica gostoso. Mas também o principal é fazer com amor, né? Com certeza. O amor é o principal tempero, né? Mas, ó, além de tudo isso, né? Você misturou tudo que tinha ali, mas tá muito bem temperadinho, né? Então, assim, tá muito gostoso mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Ó, que isso. Eu queria estar sempre recebendo vocês. O Luares tá convidado pra vir aqui também comer uma comidinha no fogão pepira. Você viu, Luares? Ela tem um fogãozinho além ali, ó. Ela falou que direto reúne a família aqui, final de semana. Vai chegando o vizinho, vai chegando, vai chegando, vai chegando. De repente, a casa tá cheia. Mas o espaço realmente é muito bacana, muito aconchegante. E obrigado por receber a gente. E é isso, Luares. Desafio, duelo, já tá concretizado. Dona Maria de Fátima versus Dona Zilda. E o resultado, a gente fica sabendo hoje à noite, a partir das 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil. É isso aí. Olha, adorei a ideia. Eu vou fazê-la em casa, viu, Divino? Eu vou experimentar fazer essa maionese aí com uva passas, com brócolis, couve-flor. Realmente é muito bacana pra acompanhar um churrasquinho, né? Dona Zilda, um beijo pra senhora. Obrigado aí pela recepção. Qualquer hora a gente aparece aí. E, Divino, se você não trouxer um pouquinho aí desse arroz que tá mostrando aí, vou te contar. Você nunca mais vai fazer receita nesse programa, tá? Olha, tá com uma cara maravilhosa. Olha lá, Dona Zilda. Olha o capricho, né? Olha isso aí, gente. Ô, Yuri, olha isso aí. Esse aí é dos bons, viu? Esse eu quero, viu, Divino? Se você não trouxer uma marmitinha, agora traz vasilha descartável, né? Vasilha de bargarina, traz vasilhinha, porque senão não vou dar conta de devolver tanta vasilha que você tem trazido pra mim. Tá? Divino, um abraço, Dona Zilda. Um beijo aí à família. Muito obrigado por receber. Vai no sorvete, ela falou. Obrigado, viu, Divino? Gostei, gostei da ideia, viu? Ó, já vou experimentar essa maionese, né? Deve ficar bem bacana, né? Você colocar a pimenta biquinho, que dá todo um sabor gostoso, não arde, né? Dá até um sabor gostoso, brócoli, deve ser bacana aí.